Não me ligue mais Nunca mais Eu não encontro outra solução A gente já se machucou demais Não vale a pena insistir em bom E já foram tantas cenas e figas Tantas conversas e juras quebradas Já não aguentam mais Tantas brigas O nosso amor virou Sai do chão e cantou Se quebrou Acabou Se despedaçou Não tem conserto O nosso amor Se quebrou Acabou Se despedaçou Não tem mais jeito Se despedaçou Se despedaçou Se despedaçou